E o maior de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, aos 15 anos, o primeiro jogo como profissional defendendo o Santos, o brilho, a leveza, a categoria de Pelé, campeão do mundo aos 17, em 58, os gols icônicos, incríveis, o bicampeonato mundial em 62, numa Copa acidentada, o tricampeonato com quase 30 anos em 70, de lances memoráveis, o único jogador a conquistar três títulos mundiais por uma seleção, inclusive fazendo o gol na final contra a Itália, naquela incrível vitória de 4 a 1. Último jogo na carreira, partida amistosa entre Santos e Cosmos, ele defendeu um tempo cada um dos times, depois aos 50 anos, né, lá na Itália vestiu de novo a camisa do Brasil, prêmio honorário da Bola de Ouro para o Rei Pelé, que faleceu em 29 de dezembro do ano passado. Três lembranças incríveis e pontuais. Pelé realmente foi uma lenda no Brasil e no planeta inteiro, com certeza. Falar do Pelé para mim é difícil, para mim e para os brasileiros ele é um deus. Se eu estou aqui hoje é porque ele colocou o nosso país no outro patamar. Hoje o respeito é todo o outro e o legado dele é inenarrável. Obrigada, Vinícius Júnior. Obrigada, sua autêntica, pela presença aqui hoje, muito preciosa. Obrigada. 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 Obrigada.